A semana foi de muito trabalho na igreja em Brasília. O Encontro Nacional de Bispos Referenciais e Assessores Eclesiásticos da Pastoral Familiar tornou-se momento oportuno para dialogar sobre os desafios da evangelização da família nos dias de hoje. O trabalho pastoral junto às famílias e a transmissão da fé em tempos de pluralidade foram abordados no encontro. Dom Léomar Brustolim conduziu as reflexões e apontou caminhos para a evangelização familiar. Nós estamos vendo outros contextos, não é mais tempo de eventos, mas de processos. Não temos mais pretensão de grandes massas, mas acima de tudo comunidades discipulares, a exemplo de atos dos apóstolos. Para que se volte às origens, se volte àquilo que o cristianismo sempre fez, que é uma fidelidade a Jesus em comunidade. O Encontro Anual auxilia os agentes na condução das famílias para que entendam o olhar da igreja na caminhada pastoral. É lá na paróquia, é lá na comunidade, é lá na rua, né? O seu João, a Dona Maria, lá nas suas casas, nas suas ruas, é lá que a pastoral familiar acontece. Júlio, férias das famílias, mas trabalho intenso dos casais e religiosos que lidam com a evangelização familiar. O acompanhamento pastoral dos casais cristãos e o fortalecimento da pastoral familiar no Brasil serão temas também de um outro encontro que será realizado nesse final de semana. 19 casais responsáveis pela pastoral dos regionais da CNBB estarão em Brasília, reunidos em assembleia para definir ações evangelizadoras para o ano que vem. Solange e Alisson Estila estão à frente da Coordenação Nacional da Pastoral Familiar. Para eles, o momento é valioso e fortalece a missão. Que possamos fortalecer cada vez mais os vínculos que se formam nas comunidades. Então, para que possamos ser cada vez mais próximos das famílias. E assim conseguimos fazer um caminho, um trilho de santidade e também de catolicidade.